Muitas vezes existe até um ditado, você quer alcançar alguma coisa? Você quer encontrar alguém que vai dar conta de fazer aquilo? Encontre alguém que já está superocupado, porque normalmente essas pessoas que estão superocupadas são as mais eficientes e as melhores para realizar aquilo que a gente quer que elas realizem. Porém, no Life Group, o que você quer fazer é pegar alguém que é muito eficiente, muito bom, mas, se for possível, que ele não seja tão ocupado. Por quê? Porque é muito trabalho, meu irmão, é muito trabalho para liderar Life Group. Então, o cara tem que ser, ele pode dirigir um Life Group igual eu dirijo e, ao mesmo tempo, sou muito, muito ocupado, mas ele tem que estrategizar, ele tem que ser muito, usar o tempo dele com muita sabedoria e, ainda assim, saber delegar muito. porque não é fácil você fazer um trabalho do Life Group no sentido de achar que vai poder fazer com pouco tempo. Não é assim, não. Não é assim, não. Quer ser um líder de Life Group? Você está de parabéns. É um trabalho nobre. No certo sentido, é o trabalho mais nobre do universo. Nós estamos falando de ganhar almas e cuidar bem delas, fazer discípulos das nações. É o trabalho mais nobre do universo. Mas isso leva tempo, isso leva trabalho, leva esforço. O cara, tem muita gente que o Life Group, eles não crescem mais só porque eles não se aplicam, eles não se aplicam, eles não se dedicam. E, no nosso trabalho, nós temos que lembrar que é um trabalho, acima de tudo, espiritual. Espiritual. E, por isso, qual é o trabalho principal que nós, como líderes de Life Group, devemos fazer pelo nosso Life Group? Esse aí, ó. Número um, orar frequentemente com muita fé e intensidade, pelo menos no Life Group. Também nós falamos muito sobre o número dois, garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Então, o líder do Life Group, ele vai reunir com a sua equipe de liderança. A gente antes chamava de núcleo de liderança, nós não chamamos mais de núcleo de liderança. Por quê? Porque agora nós temos os campos e temos o núcleo. Então, nós vamos ter mais e mais campos e mais e mais núcleos. Então, nós realmente temos que, para não usar o mesmo nome para duas coisas diferentes, então é equipe de liderança do Life Group. Pode responder em voz alta. E você que está também no Eldorado, às dez e meia, aqui no Anália Franco, às quatro horas, e aí também no São Miguel Paulista, às seis horas da tarde, tudo é hoje, domingo. E vocês todos estão assistindo e participando, são talvez total, da dezenas, centenas de pessoas, porque são quatro Life Groups, e todos assistindo essa mesma palavra, ou pela tela, ou aqui presencial. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu perguntar para você, você pode responder em voz alta, tá? A equipe de liderança do Life Group se compõe de quem? Quase que acertou. Líder e quem? Quase que estão acertando. O primeiro vocês acertaram, o líder. Na realidade, a forma é bem fácil de colocar assim, ó, líder de Life Group e os seus auxiliares. Não é mesmo? Só isso. Tá certo? Porque são três tipos de auxiliares, não é verdade? Então, é o líder e os seus auxiliares formam a equipe de liderança do Life Group. Quais são os três tipos de auxiliares? Disciplador em treinamento. Disciplador em treinamento, qual é o segundo tipo? Disciplador, aquele que já formou como discipulador. Agora, ele não é só um discipulador em treinamento, ele é um discipulador. E o que mais? O líder em treinamento. Porque, olha só, aquele que já formou como discipulador e não tem chamado no momento para se tornar líder de Life Group, ele continua sendo um bom discipulador e vai te ajudar muito pastorear e cuidar bem das pessoas lá, tá certo? Mas, existem aqueles discipuladores que já são discipuladores, formaram como discipuladores, mas eles dizem, não, mas eu quero, pela graça de Deus, eu quero me tornar um líder de Life Group. Então, ele começa agora a fazer o quê? O trilho para o líder de Life Group. Aí, ele se torna o quê? Um líder de Life Group em treinamento. Então, são três tipos. O discipulador em treinamento, o discipulador e o líder de Life Group em treinamento. Esses três tipos de auxiliares compõem o que a gente chama os auxiliares do Life Group. Entendeu? Amém? Então, isso é muito, muito importante. Agora, esse número dois, mostra o número dois, por favor, de novo. Garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Então, ele vai garantir que o bom líder de Life Group, ele, juntamente com a sua equipe de liderança, com os auxiliares, ele vai delegar, ele vai dizer, e aí, quem está cuidando do fulano? Quem está cuidando do ciclano? Vamos lá. Mas, o fulano, por que ele não estava aqui nessa última reunião do Life Group? Aí, o auxiliar que está discipulando aquele fulano, vai dizer, não, ele está bem demais. Eu tomei café com ele semana passada, ele está bem, é só porque está viajando e por isso que não está aqui. Por sinal, ele está viajando, mas até vai trazer um queijo para o pastor Abe e tal. Brincadeira. Mas, então, está em Minas. Mas, realmente, é muito, muito importante aquele zelo, esse número dois aqui é muito importante, gente. Esse zelo de garantir que cada membro está sendo bem cuidado. Está sendo bem cuidado. Está sendo bem cuidado. Vamos continuar. Número três, porque só estou recordando, discipular profundamente um, dois ou três auxiliares. É só ele que vai discipular os auxiliares? Não. Ele e os outros discipuladores do Life Group dele que vão estar discipulando mais e mais auxiliares. Entendeu? Então, é uma cadeia de discipulados. Está certo? Mas, ele vai investir a vida dele e discipulando profundamente. Agora, esse discipulado profundo, aí não é só tomar um café em vez em quando, garantir que a pessoa está bem espiritualmente. Não, e ser discipulado profundo é porque a pessoa já fez o primeiro nível, o primeiro livrinho. Então, ele vai fazer o segundo livrinho, ele vai fazer o terceiro livrinho, ele vai acompanhar, ele vai aprofundar, a pessoa vai poder se abrir, vomitar, qualquer tipo de tentação, ele vai orar, ajudar a pessoa a ser profundamente íntimo com Deus, tirar tempo sozinho com Deus, ele vai ajudar a pessoa a ser um sucesso no casamento, na família, sucesso até na área financeira de como organizar as finanças, como organizar o tempo. É um discipulado profundo. Diga, discipulado profundo. Porque ele, o líder de Life Group, é o principal instrumento do Espírito Santo para preparar o próximo líder, líderes de Life Group. Então, por isso que ele, um dos aspectos de discipular, sabe o que é? É falar assim, é garantir que todos os seus auxiliares, todos os seus discípulos, estão sendo bem fiéis no Tadeu. Porque lembre-se que antes de ser um líder de Life Group, a pessoa já tem que estar vindo para o Tadeu. Não lembro se é dois ou três, dois meses, né? Já tem que estar vindo para o Tadeu fielmente por dois meses. Por dois meses. Então, ele vai estar... E o Tadeu enriquece. Na realidade, eu e o pastor Sabá e os outros que ministram aqui no Tadeu, nós estamos ajudando também de se pular profundamente esses seus auxiliares que você traz aqui e a gente investe neles. Então, é uma cumplicidade poderosa para preparar grandes líderes de Life Group. O Tadeu, o Expresso 1, o Expresso 2, o TLC, enfim, tudo isso conspira para preparar grandes líderes de Life Group, para a glória de Jesus. Três, já falei, disciplar profundamente um, dois ou três auxiliares fiéis. Quatro, isso aqui é muito importante, garantir que todos os novos convertidos recebam acompanhamento inicial. Isso é seríssimo. Olha, eu vou começar a perguntar, porque eu supervisiono os Life Groups, e eu pego de surpresa e eu visito o Life Group. Aí, lá no Life Group, de vez em quando, quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar perguntando para o membro aí, e aí, tudo bem? Você já está no Life Group há quanto tempo? Ah, já estou aqui, congregando na Paz Church e nesse Life Group já há dois meses. Ah, legal. Alguém já passou o livro do acompanhamento inicial para você? Ele, não, ainda nem sabia que tem isso. Ah, mas eles vão passar. Ah, eu vou falar com o seu líder de Life Group. É, aí depois, para a glória de Jesus, alguém vai ser bem corrigido com muito amor e carinho. Não amor e carrinho, amor e carinho mesmo. Está certo? Mas nós vamos realmente corrigir. Por quê? Porque todo líder de Life Group precisa garantir que cada membro já passou pelo livrinho. isso é muito importante para o bem dele. Aquele livrinho ajuda a consolidar a fé, ajuda ele a entender a visão da Paz Church, ajuda ele a crescer espiritualmente e ajuda a mostrar pastoreio e atenção de fato e de verdade e não só na teoria. Muito bem. Então, isso é não só os novos convertidos. Esse número 4, mostra de novo o número 4, por favor. É claro que é os novos convertidos. Os novos convertidos devem receber o livrinho um a um, um a um, por um dos discipuladores daquele Life Group. O novo convertido devem receber um a um aquele livrinho. Às vezes, tem várias pessoas que vieram de outra cidade, de outra igreja e já eram convertidos já há muito tempo. Então, eles podem receber o livrinho em grupo, mas tem que receber, tem que receber. Então, isso é tão claro porque, olha, esse número 4, se for bem feito e bem certo, talvez até a gente deve colocar aqui os novos convertidos, não sei, mas de qualquer forma, mas precisa garantir que os outros também recebam o livrinho, não é só os novos convertidos. Mas muito bem. E número 5, futuramente, temos como alvo que todos os membros tenham um discipulador pessoal. Esse discipulador pessoal, se o membro não está querendo um discipulado tão profundo ainda, ninguém vai forçar, mas é só para alguém que esteja sempre cuidando dele, amando, não tem que necessariamente estar reunindo toda semana se aquele membro não está pronto para um discipulado tão profundo ainda, mas vai garantir, vai ter um discipulador que cuide bem dele dentro daquele Life Group. Isso é muito maravilhoso. Agora, para isso acontecer, o Life Group tem que ter muitos discipuladores para poder garantir isso, mas isso não é algo que a gente fala para os membros. Esse número 5 aí é um alvo secreto que a gente tem entre nós, os líderes, para não criar uma expectativa que depois você não vai poder suprir. Ah, todos vocês vão ter um discipulador. Então, a gente não promete isso, entendeu? Aqui, entre nós, nós temos um alvo de realmente poder ter um discipulador pessoal para todo mundo, mas o importante não é nem isso, o importante é estar cuidando bem deles através desse pastoreio eficaz que o líder com seus auxiliares fazem. Então, isso sim é importante, isso sim a gente fala para eles, nós vamos cuidar, nós estamos aqui ao lado de vocês, pastoreando vocês, isso sim, pode falar e é uma benção. Muito bem, foi uma recordação um pouco mais profunda, eu não estava com o plano de ocupar tanto tempo, mas eu acho que foi bom, foi bom para todos nós, esse primeiro segredo indispensável para o crescimento do Life Group. Qual o primeiro segredo indispensável para o crescimento do Life Group? Trabalho, muito bem. Quem não fez o trabalho de dizer trabalho, eu vou te dar outra chance. Então, qual é o primeiro segredo indispensável para o crescimento do Life Group? Trabalho. Não tem atalho, gente, não tem atalho, preguiçoso, não rompe no Life Group, não cresce, não funciona, tem que trabalhar, tem que trabalhar no duro e lembrando que o nosso trabalho é espiritual, por isso que o primeiro é orar, o segundo é pastorear, é cuidar bem e assim por diante, está certo? Muito bem, segundo grande segredo indispensável para o crescimento do Life Group é a fé, a fé. Tem gente que trabalha até bem, mas não tem fé, eles têm muita, coração cheio de incredulidade, eles só pensam pequeno, eles não sabem pensar grande, eu quero com a ajuda do Senhor Jesus ajudar você começar a se ver como alguém frutífero, alguém que aonde você vai muitas pessoas convertem, muita coisa cresce, muita coisa rompe, você tem que começar a se ver assim, é importante você mudar a sua autoimagem para que você se veja quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, é importante você se ver como uma pessoa frutífera, então, eu tenho visto em tudo, a gente tem que, no reino de Deus, liberar a fé, por exemplo, até quando você vai ministrar lá no Life Group, você acha que quando você que é o líder de Life Group, mesmo que você esteja pedindo outro para facilitar a palavra, vamos supor que é o meu Life Group e eu pedi o Ricardo, inclusive eu até pedi o Ricardo para essa quarta-feira que vem facilitar a palavra, então, aí eu peço o Ricardo para facilitar a palavra, eu estou olhando para o pastor Eliel porque ele é o meu auxiliar principal lá, além de ser meu pastor de rede, aleluia, aí, o que acontece? Quando eu peço o pastor Eliel, o Ricardo ou qualquer outro para facilitar a palavra, mas eu sou o líder do Life Group, então, eu tenho que estar vigiando a atmosfera de fé, então, eu vou estar comentando também, de vez em quando e garantindo aquela atmosfera de fé, de amor, de alegria, muito bem, agora, escuta bem, as pessoas querem ir muito para o Life Group porque existe essa atmosfera, existe essa essa coisa que é difícil explicar, mas o que que a Bíblia chama essa coisa? Espírito de fé, esse Espírito de fé, quando existe esse Espírito de fé lá, isso atrai as pessoas, as pessoas querem, elas não querem faltar naquela quarta-feira, aquele Life Group porque semana passada eu fui e me deu uma injeção que já quinta-feira hoje cheguei arrebentando o meu trabalho e Deus prosperou, abriu janelas em portas e veio bênção, então, esse Espírito de fé faz toda a diferença e o líder de Life Group que tem que contagiar os membros do Life Group com esse Espírito de fé e então, quando você vai facilitar a palavra lá, viu o líder de Life Group, ou mesmo quando outros estão facilitando, mas você está ajudando, é importante ter fé, eu chamo isso fé para ser usado por Deus para ministrar, fé para ser usado por Deus, para ser um ministro lá, para ser um canal de bênção, um canal de unção, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, ele está se referindo a Moisés, cujo rosto brilhava quando ele estava na presença de Deus e apóstolo Paulo pelo Espírito Santo está chamando o ministério de Moisés, o ministério da condenação, por quê? Porque eram as leis, que ninguém dava conta de fazer, não é mesmo? Então, porque se o ministério da condenação foi glória, olha o que ele diz, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, nós estamos ministrando o quê? A justiça de Deus, nós estamos falando, olha, pela graça, mediante a fé, você se torna a própria justiça de Deus, então nós somos do ministério da justiça e a Bíblia fala que o ministério da justiça, ele deve ser muito mais glória ainda, se o rosto de Moisés brilhava, imagina o nosso rosto, a gente tem que chegar lá arrebentando, brilhando com o espírito de fé, eu quero te encorajar, você que é líder de Life Group e você que vai ser, sabe, começa a se ver como alguém que tem um ministério mais glorioso do que o ministério de Moisés, o ministério que emana a glória de Deus, começa a se ver assim, começa a se ver assim, é isso que a Bíblia diz que nós temos, a Bíblia não mente, a palavra de Deus diz que você tem isso, olha o que diz o versículo 11 do mesmo capítulo, porque se o que se desvanecia teve sua glória, o que que estava desvanecendo nesse contexto aqui era o brilho no rosto de Moisés, porque a Bíblia explica, porque lá no versículo, quando você lê o trecho, que o Moisés cobria o seu rosto, né, ele até cobria o rosto porque estava brilhando tão forte, mas no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo explica que na realidade a razão que Moisés começou a cobrir o seu rosto é porque o brilho começou a diminuir e ele não queria que o povo pensasse, ah, está menos espiritual, porque não está brilhando tanto como brilhava antes, entendeu? Então, para o povo não ver que estava diminuindo o brilho, ele cobria o rosto, isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, a Bíblia fala isso, e ele fala que esse brilho que desvanecia, que diminuía, mas teve uma poderosa glória, olha os milagres que aconteceu, Moisés bateu na rocha, saiu água, pão caía do céu, o maná, o mar vermelho foi aberto, se esse brilho que desvanecia, que diminuía, teve a sua glória, muito mais glória é o que nós temos que é permanente, nós temos o brilho, olha para o Senhor, ele fala assim, você tem o brilho permanente na sua vida, uau, é muito forte, né? Agora, olha o versículo 12, olha esse versículo, é o próximo versículo, tendo, pois, tal esperança, que esperança? É que nosso brilho, nossa unção, é maior do que de Moisés, tendo, pois, essa esperança, essa, o que é esperança? Esperança bíblica é certeza daquilo que vai acontecer no futuro, tendo, pois, essa certeza de que no futuro, na medida que a gente vai ministrando a palavra, nosso brilho vai ser mais forte do que de Moisés, olha o que ele diz, nós nos servimos de muita ousadia no falar, olha só, ele fala, por isso que eu falo com muita ousadia, por isso que a gente fala com muita audácia, e meu irmão, quando tem um líder de Life Group cheio de amor, mas que fala com fé e fala com autoridade, meu irmão, é demais, e esse versículo vai te ajudar muito, eu ficava olhando esse versículo, toda vez, antes de eu, eu lembro anos atrás, não sei se eu estava em Santa Aria ou a Fortaleza, pastoreando, mas antes de eu pregar, eu gostava de ler esse versículo, tendo, eu vou servir de muita ousadia no falar, sabe, a gente tem que tomar posse disso, tomar posse disso, em nome de Jesus, outra coisa que é importante tomar posse, é a fé para crescer o Life Group, diga, fé para crescer o Life Group, deixa eu explicar uma coisa, no reino de Deus, tudo é assim, tudo funciona pela graça, mediante a fé, tudo, o reino de Deus funciona assim, olha a ordem que vai as coisas, primeiro, você crê a palavra de Deus no coração, em outras palavras, você pega aquelas promessas sobre crescimento, sobre o crescimento do seu Life Group, tem promessas na Bíblia, e eu vou te mostrar daqui um pouco, você pega essas promessas sobre o crescimento, e você medita nessas promessas, até que haja fé no seu coração, lembre-se, Romanos 10,17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, fé não vem por você só esforçar, vou ter fé, não, fé não vem assim, você tem que ouvir, você tem que ouvir muito a palavra, você tem que se encher das promessas, então, você primeiro vai se encher das promessas, e aí a primeira coisa, você crê a palavra de Deus, diga, eu creio a palavra de Deus, uma vez que essas promessas estão aqui dentro e você está crendo nelas, aí você faz o segundo passo, você confessa a palavra de Deus, você começa a declarar, declarar a palavra de fé, declarar quando você não está vendo nada, declarar quando todo mundo está te achando doido, porque você está falando coisas que ninguém está vendo, mas você está vendo com os olhos da fé, e você fica declarando, 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 terceiro, você pratica agora aquilo, você age como se aquilo já fosse uma realidade no mundo natural, porque no mundo espiritual já é, então, você já age como se fosse isso, você já age em cima dessa realidade, como assim, pastor, você já se vê como um, você, o que, você achou as promessas, o crescimento do seu life group, que eu vou te mostrar daqui um pouco, você declarou, meu life group está crescendo, você declara lá na reunião do life group, nosso life group está crescendo, é uma bênção, ele vai multiplicar, porque não vai caber todo mundo aqui, já estou vendo, já é uma realidade, e você fica falando isso, fica falando, fica falando, a pessoa me acha doido, é, mas a gente que sabe que eles que são os doidos, nós que estamos seguindo a fé, amém? em nome de Jesus, então você fica falando, você fica declarando, você fica declarando, você fica declarando, agora você pratica, esse terceiro, você pratica a palavra, você coloca a fé em ação, como é isso? Você já se vê como um life group grande, você põe muitas poltronas, muitas cadeiras, não porque está vindo muita gente, está crescendo, todo mundo está te achando doido, mas você sabe que você realmente entendeu a fé, é assim que a fé funciona, gente, assim que a fé funciona, assim que eu eu vi tudo isso acontecer em Santarém, depois em Fortaleza, depois aqui em São Paulo, eu falava para a minha equipe, não, nós vamos ter que ter quatro, quando era só um culto, um culto não vai dar, dois cultos, vamos começar dois cultos, logo, logo, aí antes daquele primeiro culto está cheio, não, já começamos dois cultos, já tem dois cultos agora, dois cultos, aí era, aí era três, aí era quatro, aí era, não, tem que abrir o campo, no Eldorado, outro lugar, outro lugar, porque não vai caber, outro campo, aí, uma loucura, não, mas não tem um dinheiro, pela fé já tem, pela fé, para abrir, para alugar lá no Eldorado, aí, agora vai ter que abrir outro culto, segunda-feira à noite, não vai dar certo, segunda-feira à noite passou, vai dar certo, em Nobre, não vai dar certo, agora, por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus, e eu fui declarando, então, você crê a palavra que Deus te fala, você confessa e declara, e aí você pratica, você pratica, você pratica, 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 agora já estamos vendo, pela fé, o culto das onze e meia aqui, lotado, né, e o Eldorado também, e aí já estamos vendo, para a glória de Jesus, um poderoso culto de sábado à tarde também, aí você pode vir para o culto de celebração, sábado à tarde, aí depois você vai para a praia, com a sua família, sábado à noite, sábado à tardezinha, você fica o domingo todo lá, e você ainda é líder de Life Group, porque ainda Tadeu, também vai ter sábado à tarde, em nome de Jesus, então, você é líder de Life Group, e está na praia, domingo o dia todo, do aleluia, amém, então, então, meu irmão, é bênção pura, olha, fica, você tem que ouvir as palavras de Deus, aí você vai declarando, vai confessando a palavra, aí você vai praticando, vai praticando, vai praticando em fé, vai praticando a palavra, coloca a sua fé em ação, aí acontece, por favor, diga em voz alta, aí acontece, amém, então, nós falamos primeiro a palavra de Deus, nós declaramos primeiro, e depois acontece, a confissão da palavra de Deus, precede a posse, a confissão precede a posse, eu, poderia te contar história após história, mas vocês já ouviram aquela história lá em Santarém, que quando eu comecei a pastorear a igreja, e muitas vezes, davam muito poucas pessoas, né, então, olha, olha como eu coloquei em prática essas coisas, mostra a lista de novo, irmão Weston, por favor, aquela lista, né, a fé, isso, isso, essa lista aí, olha o que que eu fiz, tá, eu estava lá, e, é, eu já tinha orado, Deus já tinha falado para mim, eu vou te mostrar a promessa daqui um pouco, que já estava, já, pela fé, já estava cheio, então, já tinha muita gente, então, eu cheguei lá, e eu lembro que, desse culto, né, onde era para toda a igreja vir, eu era, eu estava recém começando a pastorear a igreja lá, ela já existia antes, mas ela era bem pequenininha, tá, então, eu acho que era um dos primeiros cultos, depois que eu assumi o pastoreio daquela igreja, tá, e eu cheguei lá, e só tinha duas pessoas, duas pessoas, e, e, e uma das duas pessoas, né, além de mim, só tinha duas pessoas, uma das duas pessoas era minha irmã, Ângela, e a outra pessoa era o irmão Egídio, que na época era um louvo convertido, agora, o irmão Egídio nunca ficou especialista em batalha, bateria, mas era melhor do que nada, então, eu lembro até hoje, a bateria ficava bem aqui atrás, assim, eu falei, irmão Egídio, pega a bateria, por favor, ele foi pegar a bateria, eu peguei a guitarra, microfone não era sem fio, naquela época, eu acho que a gente, quase nunca nem sabia se existia, micro, nem sei se existia, microfone sem fio, mas eu peguei o microfone, coloquei no pedestal, peguei a guitarra, e a única outra pessoa que estava lá, além de eu e o Egídio, na bateria, era minha irmã Anjo, aí ela chegou assim, ela falou, Eibe, vai começar agora? E era para começar às sete e meia da noite, e estava talvez uns sete e vinte e oito, sete e vinte e nove, eu falei, por que você está perguntando? Ela falou, não, porque eu queria beber uma água, eu falei, não, vai começar agora, eu quero ser pontual, porque eu quero que o povo, eu pensava que, gente, pessoas ainda chegaram atrasadas, eu quero que eles acostumem a começar na hora certa, que eu sou pontual, então, eu vou começar na hora certa, aí eles vão acostumar, que aqui a gente não atrasa não, e eu pensando que ia chegar mais gente, aí ela falou, não, porque eu queria beber uma água, eu falei, pode beber água, mas a gente vai começar assim mesmo, e ela saiu do auditório para beber água, então, se só estava eu, o irmão Egídio, e ela, no natural, naquela época eram bancos, não eram nem aquelas cadeiras brancas, aquelas cadeiras brancas, era uma evolução muito grande, porque antes eram bancos, aqueles bancos às vezes duros, e nessa época, talvez ainda eram os bancos até sem encosto, porque antes dos bancos com encosto, tinham os bancos sem encosto, aqueles banquinhos assim, aí, ela não estava mais no auditório, ela estava lá fora bebendo água, e eu olhei para aqueles bancos vazios, mas com os olhos da fé, eu vi aqueles bancos lotados, 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 e eu lembro que eu falei assim, e eu falei com toda a seriedade, sorrindo, eu falei, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em terra, e nós vamos iniciar esse grande culto, cantando a música, agora só os dinossauros vão lembrar dessa música, então se verá, e nós começamos, o Egídio na bateria e eu na guitarra, então se verá, o filho do homem, vocês lembram dessa música, é uma bênção, aleluia, e aí, e nós cantamos, e eu cantava, e tal, e aí a anja, depois de beber água, entrou e ficou lá, batendo palma, e eu e o Egídio cantando, e aí eu dirigi o louvor cumprido, pensando que ia chegar mais gente, mas não chegou ninguém, aí eu preguei uma pregação cumprida, não chegou mais ninguém, mas nós ficamos felizes, e toda vez, eu iniciava o culto assim, eu subia, pegava o microfone e falava, vou pedir essa grande multidão, toda vez, toda vez, toda vez, domingo após domingo, domingo após domingo, e depois começou a crescer, aí aqueles membros mais antigos, aqueles que eram só os gatos pingados, aí eles que chegavam para mim, falavam assim, pastor, eu queria te pedir perdão, mas por que irmão? Pastor, a gente não entendia os princípios de fé, a gente não entendia, eu sei que o senhor explicava os princípios de fé para a gente, mas a ficha não tinha caído, a gente não entendia, então quando o senhor falava, está lotado, eu estou vendo uma grande multidão, a gente olhava e pensava, o pastor realmente está com problema mental, e nós realmente pensávamos, pastor, que o senhor tinha algum, estava algum parafuso meio solto na cabeça, falei, está perdoado, querido, claro, não tem problema, mas agora você entende o princípio, não, agora eu entendo, pastor, agora eu entendo, glória a Deus, amém, então, eu lembro lá em Fortaleza, quando nós começamos lá em Fortaleza, o pastor Eliel lembra, olha o que aconteceu, teve dez dias de inauguração, veio, eu acho que eles, o pessoal de, não sei se foi de Belém ou de Santarém, que fretaram ônibus, Santarém, fretaram ônibus, muitos vieram de avião, de Santarém, de Belém, de Paraná, do Brasil todo, foram para a grande inauguração, aqui, aqui, na nossa grande inauguração, aqui, ano passado, eu nem convidei o Brasil, porque eu sabia que a gente não ia ter espaço, aqui, entendeu, nós temos esse bom problema, você sabe que ontem, na reunião das mulheres, foi uma santa loucura, estava lotado aqui, lotado lá, o auditório 2, tinham colocado um monte de cadeira aqui, tinha um monte, mulheres, aonde? Aqui fora, no corredor, também, estavam abertas essas portas, abriu as portas atrás, tinha mulheres sentadas aqui, no carpete, rapaz, o negócio é forte, para a glória de Jesus, né? Amém, parabéns para as mulheres, isso mesmo. Então, o que que acontece? Aí, eu lembro que, que eu, lá em Fortaleza, depois que terminou a inauguração, eram dez dias de inauguração, aí foi todo mundo de volta para, alguns não ficaram uns dez dias, mas outros, aí terminou tudo, todo mundo volta para as suas cidades, aí era a dura realidade do que estava lá, e antes da inauguração, a gente estava reunindo num colégio, e eu até achava que a gente estava com muita gente no colégio, mas depois da inauguração, quando foi o primeiro domingo normal, eu confesso, que no natural fiquei muito decepcionado, porque parecia menos pessoas do que no colégio, bem menos, só daquela pouca gente, e a minha equipe que tinha vindo de Santarém, na época, todos tinham Fiat Uno, então, eu chegava no estacionamento da igreja, era só Fiat Uno, e eu pensava, não tem ninguém daqui de Fortaleza, só os que vieram de Santarém, meu Deus, meu Deus, e aí eu pensava, bem, eu sei que é culto de domingo, mas não tem ninguém de fora, eu vou aproveitar para chamar um pouco a atenção da minha equipe, que eles têm que estar trazendo mais gente, eles têm que estar convidando mais pessoas, afinal de contas, nós estamos aqui para ganhar essa cidade para Jesus, então eles têm que trabalhar, e até se tiver alguém aqui de Fortaleza mesmo, ele também vai trabalhar e nos ajudar a trazer mais gente, então eu pensava, eu vou apertar o parafuso, eu vou falar meio sério agora, mesmo sendo culto de domingo, mas eu vou falar um pouco sério com a equipe, aí o Espírito Santo disse assim para mim, será que tudo aquilo que eu tive, tanto trabalho para te ensinar, lá em Santarém, você vai jogar para o espaço, você está esquecendo de tudo que eu te ensinei lá em Santarém, como aplicar a fé, como ficar declarando a palavra de Deus, será que tudo aquilo não valeu nada? A Pau do Espírito Santo foi bem firme comigo, eu pensei, meu Deus, é verdade, eu estou revivendo a mesma situação, e agora, eu vou de repente ser carnal e falar, vamos trabalhar, o Espírito Santo não me permitiu não, eu cheguei lá, fiz a mesma coisa, lá em Fortaleza, cheguei, fiz a mesma coisa, irmã Lúcia, irmã Lúcia que depois até nos ajudava lá em casa, porque eu tinha, meus filhos eram bem pequenos ainda, a Priscila que era mais velhinha, mas o David e o Daniel eram pequenos, então, irmã Lúcia, ela morava não muito longe de casa, e ela às vezes não ajudava lá, como secretária, lá, a irmã Lúcia depois falou para mim, ela falava, pastor, eu não entendia, eu não entendia, porque o senhor chegava lá na frente, e falava assim, eu estou vendo uma grande multidão, e nós vamos ter que ter dois cultos logo, aí eu pensava, porque eu estava sentado na frente, pastor, eu pensava, uau, muita gente entrou então, enquanto eu estava sentado aqui, aí eu olhava para trás, e via só aquele monte, lá eram as cadeiras brancas, lá não era o banco mais não, eram as cadeiras, eu olhava para trás, e via só aquele monte de cadeira branca vazia, eu pensava, eu não estou entendendo, pastor, então, tudo aconteceu de novo, em Fortaleza, em Fortaleza, aí ficamos declarando palavra de fé, eu fiquei declarando, e eu quero terminar com isso aqui, quando a igreja lá começou a crescer, 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 começou a chamar a atenção da cidade, aí, eu não sei o que falaram lá, entre os pastores da cidade, que a nossa igreja estava crescendo muito, e alguém deve ter falado de alguma coisa sobre a pregação, não sei, por quê? Tem uma pastora muito famosa da cidade, é tipo uma profetisa, e ela é muito famosa, muito conhecida entre os pastores, eu que não sabia que ela estava lá, senão talvez até teria honrado, seja bem-vinda, pastora e tal, mas eu não sabia que ela estava lá, só que ela tinha culto mais tarde, porque esse era o nosso culto das cinco, eu acho, e ela tinha culto às sete horas na igreja dela, ela tinha que, e a igreja dela era muito longe, então ela veio só para ver um pedaço do nosso culto, para depois sair, e acontece, que naquele dia, eu ia pregar mais tarde, mas antes de eu pregar, eu havia dado as boas-vindas para as pessoas, e eu estava fazendo o que eu tenho aprendido a fazer, ficar declarando, ó, nós estamos crescendo assim, 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 e contando as bênçãos, e declarando, e confessando o crescimento, 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 e confessando o crescimento, e eu demorei muito, fazendo isso, e ela teve que ir, então ela finalmente, ela, ela, depois falou para os nossos, nossos irmãos do staff lá, que vieram falar para mim depois, a pastora fulana estava aqui, mas ela ficou meio chateada, porque ela achou que você estava falando muito, e ela queria ouvir sua pregação, e não deu tempo, que ela teve que voltar para a igreja dela, porque você demorou para começar a pregar, porque você estava falando aquelas coisas aqui, eu pensei comigo mesmo, ela veio, para aprender, com a nossa igreja, como crescer a igreja dela, porque a igreja dela é bem pequenininha, o Espírito Santo fez questão, de eu mostrar para ela, o segredo, que era eu declarando aquelas coisas, ela, não teve a percepção, de entender, que o que ela mais tinha que ouvir, não era nem minha pregação, era aquelas palavras de fé, olha só, então, ela perdeu o segredo principal, ela perdeu o segredo principal, isso que eu quero, enfatizar, no seu life group, esse segredo, de fé, de fé, eu, eu queria tanto, falar muito mais sobre isso, talvez a gente vai ter que fazer mais, talvez eu vou fazer outra série, só sobre fé, mas deixa eu te mostrar aqui, esse versículo, Isaías 54,1, mostra aí por favor, Estão querido, é lá embaixo, Isaías 50, obrigado, você é muito eficiente, mas é, começa com o canto, é, é, isso mesmo, vamos lá no, no, na primeira parte, canta alegremente, olha só o que ele diz, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada e do Senhor, e agora olha o versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação, e não em peças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, agora olha o que ele diz, porque transbordarás, para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas, as pessoas, Obrigado.